Uma jovem influenciadora pobre que finge ser rica se apaixona por um garoto feio e o transforma em um lindo rapaz. Em um quarto bizarramente rosa, uma linda garota chamada Padgett se levanta e se maquia como se estivesse indo para algum lugar, mas apenas volta pra cama e liga a câmera, iniciando uma transmissão na internet, como se vivesse a vida mais incrível do mundo. Ela dá dicas de beleza e promove vários produtos para seus milhares de seguidores. Depois de tudo isso, Padgett sai do seu quarto rosa alegre e entra em um corredor que não tem nem um pouquinho do luxo do cômodo que estava. Chegando na cozinha, ela cumprimenta sua mãe, que é uma enfermeira que acaba de sair de um longo turno noturno e visivelmente aparenta, está bem cansada. Padgett pega as correspondências e se anima em ver que recebeu um cheque de 3 mil dólares, mostrando pra sua mãe que seu trabalho de influenciadora lhe rendeu frutos. Sem dúvidas, esse é o sonho de muita gente. Então caso seja o seu, nosso querido Henrique tem um recado que pode lhe ajudar a realizar esse sonho. Poucas pessoas sabem, mas antes do meu canal no YouTube eu trabalhava montando guarda-sóis na praia, até que eu dei um salto de coragem e criei o meu primeiro canal no YouTube. Se deu certo, bom, esses foram alguns dos meus próprios resultados. Hoje, com mais de 5 canais bem-sucedidos no YouTube, como sócio e dono, eu decidi ajudar você que quer seguir o mesmo caminho no YouTube sem aparecer em uma mentoria pela minha agência, HypeCut. As turmas de consultoria estão abertas, clica no link que tá aí na descrição, acesse o site ou aponta a sua câmera para o QR Code que tá aparecendo aí na sua tela. Te espero lá. Padgett vai até um prédio chique e finge que mora nele, demonstrando para os seus seguidores que vive uma vida luxuosa. Suas duas amigas, Alden e Quinn, vão buscá-la e chegam em um belo conversível. Enquanto isso, em outro lugar, vemos um garoto chamado Cameron, que estuda na mesma escola que Padgett. Ele está a caminho da aula, levando sua irmã mais nova, chamada Brynn. Cameron zomba dela por ouvir música pop, afirmando que é idiota e vázia. Na escola, Cameron está sentado com sua única amiga, chamada Nisha, que também é uma aluna impopular, assim como ele. Quando Brynn passa na frente deles, Cameron faz questão de envergonhá-la, contando uma piada ruim envolvendo laxantes. Padgett está planejando surpreender seu namorado com alguns bolinhos caseiros, enquanto suas amigas iniciam uma transmissão na internet para registrar o momento. Porém, quando entra, encontra seu namorado Jordan ficando com uma de suas dançarinas. A garota ainda tem a audácia de se apresentar a Padgett e apertar sua mão como se não tivesse feito nada de errado. A nossa protagonista enlouquece e começa a jogar bolinhos em Jordan, enquanto Alden filma toda a cena. Várias pessoas da escola veem tudo acontecer e se divertem com a confusão. Padgett grita com Jordan e termina com ele. Depois dela dar um grande show, suas amigas a avisam que não tinham desligado a transmissão e todos os seus seguidores a viram furiosa. Padgett fica aterrorizada e claramente abalada. No dia seguinte, ela não sai da cama e não tem um pingo de vontade para ir para a escola. Sua mãe chega trazendo um cereal que a filha gostava quando era criança e tenta confortá-la dizendo que rompimentos são difíceis, mas faz parte da vida. Padgett diz que não está triste por causa do rompimento, mas por ter sido humilhada na frente de milhares de pessoas. Alguns momentos depois, Quinn liga para ver como sua amiga está e quando percebe que ela está mal, tenta confortá-la. Padgett diz que está um pouco confortável em pensar que, pelo menos agora, todos sabem o quão idiota Jordan era. Quinn diz que não é isso que está acontecendo. Imediatamente, Padgett entra na internet e fica aterrorizada em ver que ela se transformou em um meme, com todos a chamando de garota bolha. Aparentemente, enquanto ela estava chorando e gritando, uma enorme bola meleca se formou em seu nariz. Padgett fica se sentindo ainda mais humilhada com tantos comentários negativos. De repente, ela recebe uma ligação de Jessica Torres, a CEO da empresa que a patrocina. Jessica diz que não está gostando da forma como a garota está famosa, pois afeta diretamente os produtos que Padgett promove. A garota tenta se desculpar, mas a CEO não aceita o pedido e afirma que a influencer deveria ser alguém que inspirasse as pessoas com sua beleza e não ser um meme. Jessica decide parar de patrocinar Padgett, mesmo com ela implorando para que não faça isso. Na escola, as amigas da nossa protagonista estão discutindo o incidente e Alden diz que Padgett já deveria esperar por isso, pois com um namorado tão lindo e uma empresa multimilionária a patrocinando, algo iria dar errado em algum momento. Padgett volta para a escola e todos continuam zombando dela, enquanto Jordan ganha mais atenção e novos fãs. As garotas começam a se lembrar da época em que Jordan era um cara estranho, acima do peso e com um cabelo feio. As amigas afirmam que transformações são as especialidades de Padgett, e ela transformou Jordan no homem que é hoje. Alden sugere que a amiga ache outro Jordan e comece tudo do zero. Nos altos falantes da escola é anunciado o concurso de rei e rainha do baile. Padgett tem a ideia de transformar um cara impopular e feio no rei do baile, pois isso provaria que ela ainda tem talento e de quebra deixaria Jordan com raiva. Alden aposta com a amiga que ela não será capaz de fazer isso, o que a deixa mais motivada a tentar. As três saem para encontrar o cara perfeito para esse projeto, se deparando com ninguém menos que Cameron, que está fotografando uma lata de lixo e afirmando que acha isso profundo. Quinn o pesquisa na internet e apenas encontra um único Twitter de dois anos atrás escrito não. Cameron é estranho, antissocial e constantemente sofre bullying de Jordan, o que o torna o candidato perfeito para a aposta. No dia seguinte, Padgett se aproxima de Cameron e pede sua ajuda para fotografar um evento de arrecadação de fundos. Porém, ele recusa quando descobre que a arrecadação é para o baile, pois considera isso uma perda de tempo. Bryn pede desculpas pelo comportamento de seu irmão e diz que ele despreza todos os alunos. Durante a conversa, Padgett descobre que Cameron é voluntário em um estábulo durante seu tempo livre. Então, no dia seguinte, ela aparece no local e pede para ele lhe dar algumas aulas de equitação. Para tentar conquistar a confiança dele, ela o ajuda na limpeza e depois ele a ensina a andar a cavalo. Nesse momento, Cameron percebe que a garota tira fotos a cada minuto e zomba dela por isso. Quando Padgett tenta desmontar do cavalo, os dois acabam caindo no chão, mas riem e se divertem com a situação. No dia seguinte na escola, ela o agradece pelas aulas e convida ele e sua amiga para uma festa de karaokê. Cameron recusa o convite, mas Nisha fica muito interessada e o convence. Na festa, os dois amigos ficam bem desconfortáveis, se sentindo que não se encaixam naquele local com aquelas pessoas tão diferentes deles. Padgett vai para o palco e canta lindamente no karaokê. De repente, Jordan aparece junto da garota com quem traiu, fazendo Padgett congelar e ficar muito ansiosa para continuar se apresentando. Cameron percebe o climão e vai ajudar a garota para evitar mais constrangimento, cantando do lado dela e impressionando a todos. Mais tarde, ele oferece uma carona para Padgett em sua caminhonete. Ela intencionalmente deixa sua bolsa para trás para usar isso de desculpa para visitá-lo novamente. Na manhã seguinte, Green bombardeia Cameron com perguntas sobre ele e Padgett, o deixando bem nervoso. Enquanto isso, Padgett recebe uma nova ligação de Jessica, que revela que o vídeo dela cantando com Cameron se tornou viral, fazendo a CEO ter curiosidade em saber quem era o carinha misterioso. A garota diz que Cameron é seu próximo projeto de transformação e tem o objetivo de torná-lo ainda mais popular do que Jordan. Jessica se anima com o projeto e promete que, se der certo, voltará a patrociná-la. Na casa de Cameron, Green mostra para ele o vídeo viral do dueto com Padgett, o fazendo ficar vermelho de vergonha. De repente, Green recebe uma ligação justamente da influencer, dizendo que deixou algo no carro de Cameron. A irmã a convida para a casa deles, mesmo que o irmão insistisse que não queria vê-la. Chegando na casa do garoto, Padgett pergunta se eles podem ir para outra aula de equitação, e o garoto concorda. Durante a aula, os dois começam a se conectar em um nível mais profundo. Padgett confessa que, depois que perdeu o patrocínio, também perdeu a animação para se formar no ensino médio. Cameron diz que também está desanimado com seu futuro, e conta seu desejo de viajar pelo mundo apenas para tirar fotos. Ele aproveita esse momento para provocá-la por estar sempre se gravando. Padgett responde que pelo menos não registra dezenas de imagens que as pessoas nunca verão. Para provar que ela está errada, Cameron a convida para mostrar o que realmente faz. Os dois vão para uma estação de trem antiga ainda em funcionamento, e ele tira algumas fotos. Padgett nunca esteve em um lugar assim antes, e fica fascinada. Mais tarde, enquanto eles estão tomando café, ela pergunta por que ele mora com sua avó. Cameron responde que seu pai os abandonou, e preferiu morar na Suécia depois que sua mãe faleceu em um acidente de avião. Ele também conta que a câmera que está sempre usando quando já foi de sua mãe. Padgett fala sobre o divórcio de seus pais, e o quão duro sua mãe trabalha como enfermeira para sustentá-la. Mesmo que não tenham muito, ela faz de tudo para que a filha tenha do bom e do melhor. Enquanto Padgett se expressa com sinceridade, Cameron aproveita para registrar o rosto dela em sua câmera. De repente, a influencer recebe uma mensagem de sua amiga Alden, perguntando como está o andamento da aposta que fizeram. Depois da conversa profunda que teve com o rapaz, Padgett o convida para a festa de aniversário de Alden, que terá como tema Os Loucos Anos 20. Cameron concorda em ir e errer desde que possa levar sua amiga. Padgett aceita o pedido, começa a preparação para a festa, e Padgett, Cameron, Nisha e Bryn vão comprar as roupas para o evento. Padgett aproveita a oportunidade para fazer uma transformação em Cameron, cortando seu cabelo e o vestindo com um terno. Bryn comenta que para o irmão fazer uma mudança tão grande assim é porque deve gostar muito dela. Nesse momento, fica óbvio que Padgett está muito atraída por Cameron. Eles vão para a festa de Alden, e todos ficam impressionados com a nova aparência dele. Jordan também está presente, e descobrimos que ele levou um pé na bunda de sua namorada dançarina. Quando se encontra com Padgett, o garoto tenta se reconciliar, mas ela o rejeita e vai embora. Jordan volta sua atenção para Bryn e tenta cortejá-la. Ela parece gostar muito dele, mas quando o rapaz tenta forçá-la a beijá-lo, rapidamente sai, vai até seu irmão e o informa o que aconteceu. Cameron fica furioso e confronta Jordan, iniciando uma briga violenta, onde nosso protagonista humilha e derrota facilmente o agressor na frente de todos. Jordan se vinga e joga a câmera de Cameron na piscina, que salta na mesma hora para pegá-la e depois sai muito chateado. Padgett corre atrás dele e pede desculpas pelo comportamento de Jordan. Cameron pergunta o motivo de seu interesse tão repentino por ele, mas a garota não consegue responder a verdade. Depois que o garoto vai embora, Alden aborda Padgett e a questiona se ela está se apaixonando pelo projetinho. A influencer responde que não e afirma que estava apenas preocupada com ele. Alden está furiosa e culpa Cameron por arruinar sua festa. Naquela mesma noite, Padgett vai para casa, remove toda sua maquiagem e inicia uma transmissão na internet. Ela conta que está sempre focando em sua aparência e no número de seguidores, mas o mais importante nessa vida é ver quem realmente está do seu lado. De repente, Padgett recebe uma mensagem de texto de Jessica, que viu os vídeos virais da festa de Alden mostrando Cameron e diz que ligará em breve para falar dos termos de seu patrocínio. Se você chegou até aqui, comente a Hash Padgett. Assim vou saber até onde você está comigo na história. No dia seguinte na escola, Cameron vira o centro das atenções por causa do vídeo de sua briga com Jordan. Ele fica desanimado em ver que isso o colocou na candidatura para rei do baile, mas fica feliz em saber que está irritando o valentão. Padgett tem uma terrível surpresa quando chega na escola e vê seu ex com Alden. Aparentemente, os dois estão juntos agora. Nesse momento, ela percebe que sua amiga está sabotando desde seu rompimento com seu ex. Alden revela que ela e Quinn sabem que Padgett é pobre e finge que é rica, mas nunca disseram nada porque sentiam pena dela. Enquanto Padgett e Quinn conversam, Cameron chega e pede desculpas por seu comportamento na noite passada. Depois da escola, ele leva a garota para um quarto escuro, onde guarda suas fotos e os dois se beijam. Bryn descobre sobre o beijo e aconselha o irmão a convidar Padgett para o baile. No dia seguinte, ele faz um grande gesto levando flores e uma gigantesca foto dela, mas de repente Alden aparece e revela a aposta que fez com Padgett para pegar um perdedor e transformá-lo no rei do baile. Cameron fica devastado e a garota tenta se explicar, mas o estrago já está feito e ele apenas sai decepcionado. Finalmente chega a noite do baile e Padgett tem uma conversa sincera com sua mãe antes de ir sozinha para o evento. Ela também fala com Bryn, que está bem chateada com ela, assim como seu irmão. Apesar de tudo o que aconteceu, Padgett confessa seus sentimentos por Cameron e pede ajuda para levá-lo para o baile. Mais tarde, Bryn encontra com o irmão no trabalho e diz que está preocupada pela forma que está agindo, pois está voltando a ser aquele triste garoto estranho de antes. Bryn diz que já perderam uma pessoa incrível antes e o incentiva a não perder Padgett também. No baile, a nossa protagonista é coroada rainha do baile junto de Jordan, que ganha o título de rei. Em seu discurso, ela se abre sobre seu verdadeiro eu, admitindo que sua personalidade nas redes sociais é fake. Padgett mostra a todos sua verdadeira casa e conta que sua mãe é uma enfermeira. Ela diz que há muito tempo está fingindo ser alguém que não é, e por isso decidiu desistir de sua coroa. Alden sobe confiante no palco, achando que será coroada no lugar da ex-amiga, mas para sua surpresa, o diretor informa que ela perdeu por muito, e outra aluna chamada Celeste é a verdadeira nova rainha do baile. Após sair do evento, Padgett recebe uma mensagem de Cameron, dizendo que adorou o discurso dela e logo em seguida aparece montado em um cavalo. Os dois fazem as pazes e Padgett promete ser honesta com sua vida. Eles se beijam apaixonadamente e Bryn comemora que finalmente seu irmão desencalhou. O filme corta para uma cena do casalzinho cavalgando por uma linda paisagem. Meses depois, Padgett faz uma transmissão do lado de Cameron, diretamente de Portugal. Os dois decidiram seguir o sonho dele de viajar o mundo para tirar fotos. Como parte da punição de Padgett por ter perdido a aposta de torná-lo rei do baile, ambos fazem tatuagens de perdedores. E esse foi o recap de Ele é Demais, uma comédia romântica adolescente muito boa que está disponível na Netflix, vale muito a pena assistir. Minha nota para ele é 8 de 10. Comente sua nota também e diga o que achou. Caso tenha gostado desse resumo, assista esse que está aparecendo na tela. Vou estar te esperando lá, beleza?